Obrigado meu Estado Obrigado meu Estado Para minha navegação Nas águas daquele rio Aumenta minha paixão Eu vejo um índio moreno Para minha cenoura mão Com linda tanga de pena Pós penar meu coração Contemplando a tardezinha Meu remo não atrapalha Vejo um lindo garajão Sozinho nas brancas praias Aquele rosto trigueiro Onde a beleza desmaia Meu nome é Ligado Afei Canoeira do Araguaia Afei Canoeira do Araguaia Afei Canoeira do Araguaia Afei Canoeira do Araguaia Obrigado.